Com a ajuda da internet, qualquer pessoa pode plantar uma árvore sem nem mesmo sair de casa. Conheça agora dois projetos da Fundação SOS Mata Atlântica que mostram como é possível salvar nossas florestas com uma simples iniciativa. Ainda não parece, mas isso aqui é uma floresta. Florestas do futuro, como é chamado o projeto desenvolvido desde 2004 pela Fundação SOS Mata Atlântica. A ideia que já foi implantada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná é realizar o reflorestamento de árvores nativas, principalmente em regiões de beiras de rios, nascentes e afluentes para recuperar a mata ciliar. Porque a maioria das grandes cidades do Brasil e do mundo hoje vive em sérios problemas de abastecimento público, falta de água. E não existe melhor forma de você conservar a água do que você recuperar a mata ciliar, que é aquela que justamente protege a água, protege as nascentes, protege os rios, protege os reservatórios. Então o foco desse programa é esse, buscar empresas parceiras que ajudem na recuperação dessas florestas. Em Salesópolis, na região do Alto Tietê, foi escolhida a área de 300 hectares da barragem da Ponte Nova. No ano passado, 100 mil mudas foram plantadas aqui. A meta é aumentar mais 67 mil árvores em 2008. O coordenador do projeto explica que a cada seis meses, durante um prazo de cinco anos, precisa visitar o local para acompanhar o desenvolvimento de espécies como o paudalho, a arueira pimenteira e o anjico. Podemos dizer que é uma espécie ameaçada? Na verdade, a gente pode dizer que a mata atlântica está ameaçada, né? Porque hoje resta menos de 7% do que existia originalmente, o terceiro maior bioma do país, e é aquele que dá água para a gente beber, que protege as nossas encostas. Então a mata atlântica está ameaçada, onde o anjico é só um representante desse grau de ameaça do bioma. 18 empresas interessadas na preservação da mata atlântica participam do projeto em Salesópolis. Mas qualquer pessoa também pode contribuir com o plantio. Você não precisa vir ao campo, sujar as mãos ou fazer qualquer esforço físico para plantar uma muda de árvore. Na verdade, você nem precisa sair de casa ou de seu local de trabalho. Para isso, basta um computador ligado à internet. Hoje, com o apertar de poucos botões, é possível fazer um gesto que pode fazer diferença no futuro e salvar nosso planeta. Aqui em Santa Isabel, encontramos um bom exemplo. O Clique Árvore é outro projeto desenvolvido pela Fundação SOS Mata Atlântica. Ao preencher um cadastro no site www.cliquearvore.com.br, o internauta pode doar uma muda, monitorar o crescimento dela ou receber doações de mudas para reflorestamento. Foi o caso deste que era para ser mais um condomínio fechado de alto padrão. O loteamento começou na década de 90, mas quando os novos moradores chegaram, eles entenderam que o terreno da antiga fazenda se tratava de um santuário ecológico que precisava ser salvo e preservado. A parte residencial com 850 lotes ocupa 152 hectares de área. E depois de um processo que durou quase nove anos, o condomínio conseguiu transformar outros 407 hectares numa RPPN, sigla para Reserva Particular do Patrimônio Natural. Ou seja, um lugar protegido por legislação ambiental federal e batizado de RPPN, Rio dos Pilões, na Reserva Ibirapitanga. Ibirapitanga não é um problema para a Santa Isabel. Pelo contrário, Ibirapitanga presta um serviço ambiental muito, mas muito mais importante do que o impacto ambiental que o loteamento causou. Com a ajuda do Clique Árvore da SOS Mata Atlântica, o condomínio recebeu 75 mil mudas para reflorestamento. Mas o presidente da Associação de Moradores mostra na foto aérea da região que ainda era pouco para recuperar o grande espaço devastado por antigas invasões, desmatamento e pasto bovino. A gente está criando floresta. Isso a gente está fazendo. Outra iniciativa foi começar a produzir as próprias árvores. Do viveiro construído pela associação, sai 50 mil mudas por ano de 100 espécies nativas da Mata Atlântica. A diversidade é importante. É importante não só por nossa conta, como também por obrigação. As normas atuais exigem que pelo menos 80 espécies sejam plantadas. A gente está além disso, está plantando um pouco mais do que isso. Mas a gente acredita que num prazo de um máximo de cinco anos, a gente já tenha uma floresta bem próxima, visualmente próxima, daquilo que a gente já tinha, que restou da propriedade. Mas nem tudo são flores. Ou melhor, florestas. A reserva ainda sofre com o desmatamento. No entorno da região, flagramos vários caminhões carregados com toras de eucalipto para a produção de carvão e lenha. E no meio da mata, é fácil encontrar pilhas de madeira, muitas com árvores nativas. Essa é a nossa luta, sabe? De conscientização com as comunidades locais, para que não façam isso. Existem outras fontes de recursos, outras fontes de receita que eles podem ter, muito melhores do que a madeira. E uma solução encontrada foi contratar quem destruía. Hoje o reflorestamento da reserva é feito por uma cooperativa criada por 20 ex-linhadores. Dona Silvana nem gosta de lembrar de como era a vida. Não era assim, porque a gente trabalhava algum dia, tinha vezes que passava semanas que não sabia o que ia fazer, né? Agora hoje a gente acorda e já sabe aonde vai, né? É melhor plantar, né? Do que tirar. Muito mais melhor. Muito melhor construir do que destruir, né? Parece ser fácil se encantar com as ideias ambientais do Ibirapitanga. Durante os anos dedicados na indústria automobilística, seu Sérgio só pensava na aposentadoria. Mas quando chegou na reserva, viu que valia a pena se tornar um ecologista de carteirinha. Realmente vale, porque o futuro que a gente tem que preservar e garantir é para os nossos descendentes. Até agora, 350 mil mudas foram plantadas na reserva florestal. O objetivo é aumentar mais 130 mil nos próximos dois anos. Pode parecer pouco nesse universo de árvores que a gente está vendo aqui, mas é mais um. Então é sempre legal. Faz diferença no futuro. Faz diferença no futuro, porque se todo mundo colaborar, a quantidade é significativa. Música E se você quiser saber mais sobre os dois projetos, basta acessar o site da Fundação SOS Mata Atlântica na internet. É o www.sosma.org.br E a seguir, o drama das famílias que vão ter que sair de uma área protegida por leis ambientais. É daqui a pouco.